Pois é, Tatu continua internado na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital São Paulo O garotinho de apenas 8 anos de idade que foi vítima de 11 golpes de faca Foram 11 golpes que atingiram a este garoto de apenas 8 anos Foram todos exferidos pelo tio O crime aconteceu no início da noite da segunda-feira, na terça-feira A noite o cidadão, o autor deste crime foi capturado em estado de flagrante Levado à delegacia de polícia O garotinho de apenas 8 anos, ele sofreu esses ferimentos graves Por isso que está na UTI Mas o último boletim médico que a gente inclusive divulgou no programa de ontem De que ele respira espontaneamente, o estado ainda é considerado grave Segue sob cuidados intensivos em recuperação A equipe da UTI pediátrica do Hospital Anospar estava até ontem otimista Permanece até hoje também otimista com o progresso do paciente O progresso aí, a recuperação deste garotinho que está acompanhado Inclusive o tempo todo pela mãe aqui na unidade de terapia intensiva Do Hospital Anospar O homem acusado foi entregue pela polícia militar aos cuidados da polícia civil Como a mãe da criança ainda está acompanhando o filho internado no hospital O delegado-chefe Osnildo Carneiro Lemes Aguarda melhoras no estado de saúde do menino Para que possa colher o depoimento dela Que foi testemunha ocular do crime A mãe dessa criança não foi ouvida ainda Porque ela está no hospital acompanhando A criança passando por cirurgia Acompanhando todo o tratamento Afinal, ela está na UTI Testemunhas revelaram na noite do atentado Que o autor só parou de desferir os golpes contra a criança Depois que foi atingido com uma martelada na cabeça Uma menina que assistia à violência foi quem aplicou o golpe Usuário de drogas e possuindo antecedentes criminais por tráfico Jonathan Leodoro Vieira, de 24 anos, foi colocado atrás das grades Mas em uma cadeia longe de Morama para sua própria segurança Ainda será analisada a possibilidade de o detido sofrer de uma deficiência mental Pois, segundo o pai, teria permanecido internado na Clínica Santa Cruz por 90 dias E há seis meses estava de alta médica Essas circunstâncias de uma possível deficiência mental dele Será comprovada durante a investigação E nós podemos até juntar um eventual comprovante dessa deficiência dele E aí caberá à justiça fazer talvez a decretação de uma medida de segurança contra ele Ao invés de uma eventual condenação a alguns anos de cadeia Mas são coisas que serão apuradas agora no decorrer do inquérito policial